De fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu objetivo é viver sempre de fé em fé. Há alguns anos o Senhor me revelou. Joyce, você sempre começa andando de fé em fé e depois passa para a dúvida e a incredulidade, e depois volta para a fé e depois volta para a dúvida e a incredulidade. Às vezes temos uma mistura em nossas vidas. Há momentos em que estamos confiantes e depois estamos com medo. Somos positivos e depois somos negativos. Temos fé, mas depois temos dúvida. Essa mistura fica evidente até em nossa fala. Como vemos em Tiago 3, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Estou certo de que parece quase impossível ter fé, sempre sem duvidar. Mas embora isso seja impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Vamos crer em Deus para nos ajudar a andar de fé em fé e para confiarmos nele em todo o tempo. Que tudo que você faça seja feito por fé, confiando que Deus está com você e que Ele está pronto para ajudá-lo. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto